É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área, eu estou mostrando esse banjinho para vocês aí, banjo caixa de 9, Emerson Braza, beleza? Está mostrando como vocês fazem para deixar o cavalete na medida ali, a hora que estiver tocando o banjo, de repente quebrou a corda, escapou o cavalete, você não sabe a medida correta aqui do coro, vou estar mostrando para você como é que faz aqui a medição de ouvido mais ou menos, de ouvidos não, de orelhada aqui nos dedos, né? Então vai fazer mais ou menos aqui o seguinte, você vai pegar, pôr o dedo aqui e contar 4 dedos aqui do primeiro traste, estou falando esse aqui no banjo, no caso no meu banjo, no banjo Marquesa, Emerson Braza aqui, caixa de 9, né? 4 dedos, contou aqui mais ou mais um dedo aqui, beleza? Aqui vai ser vídeo, vai para o grande oberdã, mais 4 dedos aqui, mais 4 aqui e mais um dedo ali, ficou na medida mais ou menos do cavalete ali. Aí no caso para você conferir, se está certinho, você vai ter que fazer a afinação aqui, você pode estar utilizando o instrumento aqui, está pegando aqui, o afinador aqui, bateu aqui, já bateu o ré, já afinou, o sol, vamos subir um pouquinho o sol aqui, mais um pouquinho para chegar no sol aqui, beleza? Beleza? Chegou no sol, aqui o si, voltou um pouquinho o si, vamos afinar, deu o verdinho ali e afinou, beleza? A rézinha, vamos afinar a rézinha aqui, beleza? Aí você faz o sol melhor, beleza? Para dar uma conferida lá, pode ver que dá um sol maior, dá uma oscilação às vezes por causa do barulho, beleza? Você testou, deu o sol maior, dá uma alfinação aqui, você pode testar, fazer o trigo acordes, para ver se está cumprindo a alfinação. De repente se ele ficar mais para A, mais para cá, a hora que você for fazer a nota na escala, não vai bater, beleza? Beleza? Vou fazer o sol maior, vou fazer o sol maior. Beleza, galera? É isso aí, valeu, valeu!